Saiu do gol ali o Johnny, tem aposta de bola a equipe do Magnus, Rodrigo vai bater, linda defesa! Rodrigo trouxe para o pé direito, foi muito bem ali para tirar o chute dele, o Vandinho, contra-ataque do São José, o chute, Johnny! Falta para a equipe do Magnus, empancada? Não, bola rolada, o chute, linda defesa! Vandinho, blitz para cima dele, pintou o chute, Matheus! Tentativa do drible, olha a chegada do São José, deu defesa, contra-ataque do Magnus, 3 contra 1, pode pintar o gol, defendeu Daniel! Bala ali no lado direito, pintou a abertura, o chute para a defesa do Daniel, olha o gol! Gol! Do Magnus Sorocaba! Alisson! Deu defesa do Daniel, mas no rebote estava ali, Alisson para guardar! Com o seu bigodinho estiloso, ele faz o primeiro gol do cachorro, o Magnus Sorocaba 0, o São José! O Magnus se aproveita da superioridade numérica, o São José tinha um jogador a menos com a expulsão do Yuri! Magnus com a gente! Ah, seria muito legal, muito bacana, né? Tenho certeza que o Joãozinho vai organizar isso aí! Olha o Charuto, roubou a bola! A linda defesa do Matheus! E o Matheus pede perdão pelo vacilo aí, hein? Para todo o time do São José, só que ele se redimiu, né? Vem a cobrança, no gol Matheus! A pancada! Rodrigo! Gol! Gol! Do Magno Sorocaba! É do Capita! Rodrigo! Lino! Colou essa bola! Que golaço! Gol! Do Magnus Sorocaba! Rodrigo! O São José vai para o tudo ou nada! Roubada do Magnus! Pintou o chute para o gol! Gol! Mais um do Magno Sorocaba! Kevin! Estava sem goleiro, o São José foi para o tudo ou nada! O Kevin aproveita, toca para o fundo do gol, faz quatro para o Magno Sorocaba! Onze vitórias, 33 pontos! O artilheiro do campeonato, o Rodrigo! E olha a chegada do São José! Gol! Da Águia do São José! Vamos ver como é que fica o jogo daqui para frente! Rodrigo! Olha o Magnus! Jogada com o Leandro Lino! Matheus faz a defesa! Boa jogada trabalhada mais uma vez do cachorro em cobrança de falta, hein? Ó! Onze vitórias em onze jogos! Estava olhando tudo isso aí, hein? Olha que lindo o giro! Pintou o passe, Lino! Girou! Vai pintar o quinto! Deu defesa do Matheus! Ele já sai jogando, faz o drible! Matheus! Contou! Foi para lá, para cá! Sofreu a falta! E ainda tirou um cartão amarelo do jogador! Craxalinha Oliveira joga? Joga bem, Sandrinha? A caneta aí! Vai na jogada da equipe do São José! Que golaço! Do São José Mendonça! De letra! Eu dizia do Mendonça que ele estava sempre ali no segundo pau! Olha lá o Danilo Barão! Quinto! Gol do Magno Sorocaba!